Música Confira nesta edição do CPAD News Turquia proíbe a entrada de pastor e deporta missionários estrangeiros Boko Haram sequestra pastor e membros de igreja cristã na Nigéria O canal de informação e edificação para sua vida está no ar Música Desde fevereiro, pelo menos quatro residentes estrangeiros que trabalhavam em projetos cristãos Foram expulsos da Turquia Alguns nem conseguiram retornar ao país Segundo o Middle West Concern, no dia 2 de abril, Mike Platt Que vive no país há 21 anos como pastor voluntário da Igreja Internacional Kadikoy Teve sua entrada recusada em território turco depois de uma curta viagem Platt tentou entrar mais uma vez na Turquia no dia 8 de maio Quando foi parado novamente no controle de passaporte e deportado na manhã seguinte Nenhuma explicação foi dada para a proibição de sua entrada Em fevereiro, outro voluntário da Igreja Internacional Kadikoy Também foi impedido de entrar na Turquia Apesar das garantias da imigração para ele e seu advogado de que ele seria aceito no país Disse a Middle West Concern No mesmo mês, David e Pamela Wilson, que serviram na Associação de Informações da Bíblia Sagrada Uma entidade legal que informa e instrui os cristãos turcos sobre a Bíblia Tiveram entrada negada e foram detidos no aeroporto até serem deportados Grupos de direitos humanos, incluindo as Nações Unidas Dizem que a Turquia restringiu fortemente a liberdade Sob o governo do presidente Recep Tayyip Erdogan Um golpe fracassado em 2015 foi usado para pressionar as minorias sociais, incluindo os cristãos protestantes Mais informações no portal de notícias CPAD News De acordo com a agência de notícias da Nigéria e divulgado pelo portal Christian Post Supostos membros do Bok Haram sequestraram um pastor e membros da Living Faith Church O grupo estava a caminho da região nordeste da Nigéria para entregar suprimentos de emergência e evangelizar no local Conforme relatado pela agência, Pastor Oyelek, um obreiro por nome Amuta E mais três membros estavam na estrada de Maiduguri para Shibok Quando foram interceptados por rebeldes Sucesso Ezeânia, amigo de Amuta, foi ao Twitter para alertar sobre o sequestro e pediu orações Ezeânia disse ao The Punch, jornal nigeriano, que os sequestradores exigiram um resgate equivalente a cerca de 555 mil dólares antes de liberar as vítimas De acordo com a Sociedade Internacional para Liberdade Civis e Estado de Direito da Nigéria Cerca de 200 pessoas foram mortas por extremistas do Boko Haram desde o início deste ano O país ocupa hoje a 12ª posição na Lista Mundial da Perseguição 2019 Esta edição do CPAD News fica por aqui Até nosso próximo encontro A paz do Senhor a todos Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibord Serão sete livros e os três primeiros já estão à venda João, o pregador politicamente incorreto Estevam, o primeiro apologista do Evangelho E Pedro, o primeiro pregador pentecostal Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br Ou pelo 0800 021 7373 Série Pregadores da Bíblia Mais um produto com a qualidade CPAD Música Música Música